Imagina você abolindo os outros Meu Deus do céu Mas e aí, continuou lá? Aí continuei Continuou com ele? Continuei com o Dácio Fizemos todo esse trâmite e tal Aí um belo dia, sargento Couto Primeiro sargento Couto Era o nosso 90 90 é o sargento mais antigo de um pelotão Eu tinha seis meses e terceiro de choque Eu e o Elias Que hoje se aposentou também, ficamos juntos na rota Sargento Couto chegou no pelotão Falou, ó, tem duas vagas pra rota Quem vai querer? Aí eu olhei pro Elias, Elias olhou pra mim e falou Aí, vambora? Falei, já era pra gente estar lá É sério? Mas você queria? Você já sonhou em entrar na rota? Eu sempre quis entrar na rota Porque onde eu servi, no batalhão da Polícia do Exército A gente usava boina Então eu via na rua O PTM, que era a Patrulha Elementar de Comóvel E a rota com a boina preta E a boina preta no Exército É batalhão de blindados, aquela coisa toda E eu sempre via a rota, a boina preta Eu falo, poxa, um dia eu quero pertencer à rota Eu quero entrar na PM O meu sonho, o meu intuito Era ir pra rota Por isso que quando pediram 25 policiais Ali em Osasco, no CPA M8 Jardim de Abreu, se não me engano CPA M8 Eu falei, eu quero Porque eu já tô no choque Pra ir pra rota é rapidinho, mais fácil Então eu vim Aí o Couto, o Sargento Couto O primeiro Sargento Couto Excelente pessoa Falei, ó, eu tenho duas vagas pra rota E o Elias era o mais moderninho Recruta de tudo Não sabia nem andar, né? Como a gente fala na gíria policial E aí Elias, vambora Oi, Cavalcante Bom, já era pra gente estar lá Levantou a mão os dois Os antigão, o Leão falou Vocês estão loucos? Abaixa a mão, recruta Aí nós vamos Vocês? Vocês são loucos? Vambora Eu e Elias Aí pronto Daquilo em diante não saímos mais de lá Saímos agora O Elias O Elias saiu, se não me engano Seis meses antes de mim E eu saí depois Ambos transferidos Nossa, quantos anos de rota? Eu, vinte e quatro anos O Elias também O Elias também, vinte e quatro anos Chegamos juntos como soldado Tá, porra Que ano foi isso? Que nós chegamos lá na rota Chegamos em noventa e três na rota Nós pegamos o braçal em junho de noventa e três Exatamente O dia Eu não sei te falar E como é que foi? Como é que foi? Fala pra gente como é que foi Chegou lá Primeiro dia Falou, mano, o bagulho é louco Bom, chegar lá Chicote foi estralar o Elias Primeiro dia, sim Chegamos lá Passa todo aquele trâmite documental Aquela coisa toda Tem certeza? Vocês querem ficar? Tem Quando tem polícia Ninguém me dizia Olhava, tá bom O estágio de vocês vai ser na matutina Que é o pelotão que entra Entrava sete horas da manhã Sete ezenove O pelotão do tenente Luiz Carlos Um excelente tenente Hoje ele trabalha com Com o deputado Conte Lopes É o chamado tenente Luiz Carlos Luizinho Excelente comandante Excelente policial Excelente pessoa Não tô puxando o saco não Eu trabalhei com ele Eu fui do banco de trás dele Trabalhei com ele Aí você vai na viatura Você aprende a patrulhar A abordar A conversar A fazer segurança A mexer no guia A conhecer São Paulo Avenidas principais Você aprende a ouvir dois rádios De uma vez só E você aprende a discernir O rádio da rota Com o rádio da área Você aprende a hora É de abordar A hora de você parar Quando você mexe Quando você separa Você aprende tudo Você aprende a levar o motorista A guiar o motorista Com o guia Entra na rua tal Assim, assim, assado Passa o número tal Nossa, guia Pode crer Exatamente Meu Deus Como é que era isso Pra achar uma rua Com guia ali Na milhão Fácil Eu olho esse negócio Eu falo Meu Deus Como é que os caras conseguiam Aqui achar uma rua Fácil Fácil Muito fácil Quem tá assinando Nem sabe o que é guia O guia mapográfico Meus amigos É aquele guia de ruas Ali que os taxistas Fala aí Meu irmão Jackson Usou muito O pai dele Meu pai Que foi o taxista Seu José Que Deus o tenha Usou muito o mapográfico Eu usei muito Eu dei bastante instrução Na rota Pro pessoal de guia Como levar uma viatura Até tal lugar no guia Então a gente trabalhava De quinto homem Quinto homem Você trabalha no meio Ao seu lado esquerdo É o terceiro homem Que é o mais antigo Ao seu lado direito O quarto homem À frente Do lado direito É o comandante de equipe À frente À sua esquerda Lógico É o motorista Então essa é A divisão Dentro dos policiais Na viatura O quinto homem É o estagiário Então lá você aprende Você aprende Inclusive Danilo Pra saber Se você ainda está No município de São Paulo Ou não Você olhando Alguma coisa na rua Você olhando Algo diferenciado Você aprende Uma abordagem Você aprende A olhar E ver Que são dois aspectos Diferentes Olhar é uma coisa Ver é outra Você aprende A olhar Para o ser humano Homem Quando ele vem vindo Você fala Volta naquele cara Porque ele tem um volume Na cintura Mas onde você viu Volta Você aborda Ele está com uma arma Com uma faca Hoje em dia É o celular Antigamente era uma carteira Antigamente era aquela arma De artes marciais Num tchaco Que usava-se muito Uma faca Então você aprende tudo Você aprende Numa abordagem O seu posicionamento Como que você fala No rádio Você aprende Ouvir os dois rádios Ao mesmo tempo É isso mesmo São dois rádios O rádio da rota E o rádio da área Em que você se encontra Então você aprende Daqui a pouco fala Atenção senhores Pela área tal O roubo do caráter geral Quem falou área Ou rota Área Como é que você sabe É a voz Da cabine Do rapaz Está na cabine Da rota Ou da área Então com o tempo Você aprende Tudo isso aí Aprende a navegar Aprende a patrulhar Aprende a falar Aprende a anotar Você anota Os veículos Que são roubados E furtados na área Você aprende A discernir O furto do roubo Você aprende A falar No rádio também Você aprende A conversar Com o cidadão Na rua Você aprende A dar orientação Ao cidadão Na rua também Você aprende A abordar Quando você aborda Uma pessoa de bem E uma pessoa Que tem passagem Você aprende A separar E uma frase Que eu tenho Muito comigo Há vinte e poucos anos Foi uma frase Que eu aprendi Dentro da rota Trate os iguais De forma igual E os diferentes De forma diferente E a segunda frase Na rota Ou você prende um ladrão Ou você ganha um amigo É assim que a gente Aprende a rota Então durante o estágio É tudo isso que você aprende E mais um monte de coisas Que é passado E mais um monte de coisas